A criança foi levada pela família ao cais do Jardim Novo Mundo, onde recebeu o primeiro atendimento. Por causa da gravidade dos ferimentos, foi levada para o UGOL, em um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Em três minutos, ela chegou ao Hospital de Urgências e foi direto para a UTI. A menina tem um ano e meio e é filha de um sargento da Polícia Militar. Ela foi mordida pelo cachorro da família, um pastor alemão. Segundo o Corpo de Bombeiros, os ferimentos mais graves foram no rosto e no pescoço. A assessoria de imprensa da Polícia Militar diz que a criança passou por cirurgia ainda pela manhã e o estado de saúde é grave.